Hoje iremos iniciar uma nova jornada no mundo de Ben 10. Mas e se eu falar pra vocês que essa jornada vai ser um pouco diferente? Até porque aqui nessa addon existe diversos Omnitrix, com um total de mais de 30. E o meu objetivo é estar conseguindo fazer todos os relógios. Mas eu não estou sozinho, pois nessa jornada eu vou estar com o meu amigo, o Hidro. Ai, 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 que isso daqui vai ser muito divertido. E sejam todos mais do que bem-vindos na nossa nova jornada no mundo de Ben 10. E rapaziada, eu estou muito ansioso, porque faz tempo que eu não jogo essa addon. Eu estou falando nada mais, nada menos, da addon do Sr. Kaique 21. Uma addon muito incrível de Ben 10. E essa não é uma addon normal do Sr. Kaique, porque é a minha versão modificada. Tanto que aqui, ó, já tem o Blood Tricks, tem o Carne Tricks, o Shaquê Tricks, Youtuber Tricks, Brasil Tricks, Anime Tricks e muito mais, galera. Ou seja, essa addon está incrível. Lembrando, é óbvio que vai ter modificação também. Então vai ter mais Omnitrix para chegar. Além de ter todos esses relógios aqui bem interessantes e um mais poderoso do que o outro para fazer. E eu já vou aproveitar, galera, e também vou fazer um desafio para vocês, demorou? Eu vou modificar essa addon e vou criar mais Omnitrix. Então o comentário que tiver mais curtida com uma ideia de Omnitrix vai ser o Omnitrix que eu vou estar fazendo, tá? O primeiro que eu vou criar a modificação. Tipo assim, ah, Quase, faz o Omnitrix Celestial que não tem nessa addon. Se esse comentário tiver mais likes do que todos, eu vou estar fazendo esse Omnitrix. Então arrebenta de comentário com ideias de vocês, tá? Para quem fala que o Crazy não leu os comentários, eu vou estar lendo todos os comentários e estar deixando um coraçãozinho. Mas beleza, vamos parar de enrolar porque hoje temos vários e vários objetivos que eu vou estar falando para vocês. E o nosso primeiro objetivo é conseguir fazer um Omnitrix. Até porque não tem como eu ficar andando no mundo sem nada. O segundo objetivo é liberar todos os aliens desse Omnitrix. E o terceiro objetivo é o mais fácil de todos e o mais importante. Que no caso é o seu like, galera. Se você está assistindo esse vídeo e ainda não deixa o like, deixa o like que ajuda muito o crescimento do canal. E se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho porque eu posto dois vídeos por dia e desse jeito você não perde nenhum. Para eu fazer aqui o primeiro Omnitrix, galera, eu tenho duas opções. Que no caso é esse Omnitrix aqui, que no caso é o Omnitrix normal, o protótipo. E eu também posso estar fazendo aqui o Omnitrix Reboot, que é do mesmo craft. Eu acho que eu vou estar fazendo esse Omnitrix aqui, galera, porque para evoluir ele, ele tem mais evoluções, né? Porque, tipo, a maioria dos relógios precisa desse Omnitrix para estar fazendo e não o Omn... Oh, calma aí. Eu descobri um diferente. Eu descobri um diferente e mais fácil porque eu não vou precisar de pegar esmeralda. Eu vou precisar só pegar redstone, cara. Um relógio e redstone. O problema é fazer o relógio, né, galera? Porque, mano, para fazer o relógio eu vou precisar de ouro e também redstone. Ou seja, eu preciso pegar ouro e redstone. Tá, se eu for explorar o mapa, galera, talvez eu possa estar encontrando algumas coisas. Seja em dungeon ou seja nessas casas aqui no mapa, eu posso estar encontrando algum minério. Tá, e espero que nessa casa aqui... Oh, pelo menos tem bastante comida, né, galera? Feno eu tenho, né? Aí eu não vou ficar com fome. Vou pegar só alguns aqui. Mas será que tem baú, galera? Normalmente nessas casas aqui sempre tem baú. E eu quero estar pegando algum baú para estar conseguindo... Nossa, é. Pelo menos eu consegui alimento. Não vou reclamar porque comida sempre é bom, né, galera? É um dos itens mais importantes da Minecraft porque sem comida você não sobrevive, né? Mas eu preciso estar encontrando, galera, urgentemente, algum lugar que eu consiga estar pegando ouro e redstone. Mas eu já vou aproveitar e vou fazer alguns pães aqui para mim para não ficar com fome. Cara, ali na frente tem uma dungeon. Só que eu não tenho nada. Eu não tenho nem armadura, eu não tenho minério, eu não tenho nenhum item. Então eu não vou entrar naquela dungeon. Eu vou ser uma pessoa um pouco mais inteligente e vou procurar outro lugar para estar conseguindo alguns itens. Até porque se eu pular desse jeito aqui na dungeon, galera, já era com esse M7. Vou jogar no Vasco. Rapaziada, pelo que eu estou vendo, eu acabei de encontrar uma vida NPC bem aqui do lado do spawn, cara. Talvez a vida NPC pode ser muito útil porque, ó, aqui eu já consegui esmeralda. Caraca, consegui esmeralda? Eu nem queria esmeralda. Talvez eu possa usar isso daqui como moeda de troca para estar conseguindo um redstone. Mas o que eu preciso mesmo é ouro, galera. O ouro vai ser o mais delicado de se conseguir. Talvez, né? Talvez seja o mais delicado. Ai, tomei dano. O mais delicado. Mas eu vou tentar encontrar alguma forma, talvez ali naquela casa, de conseguir um pouco mais de ouro. Que é o que eu quero. E eu acho que eu encontrei um lugar que pode ter ouro, hein, galera? Ali tem a casa dos humanos. Se eu chegar perto, eles me atacam? Eles já estão vindo me atacar? Não, não estão vindo, né? Galera, isso daqui é casa de humanos. Será que eles me atacam? Não estão atacando. Não estão atacando. Não estão atacando. Não estão. Mas eu acho que se eu abrir o baú, eles me atacam. Peguei os ouros. Eles estão vindo. Nossa! Pode, 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 pode. Nossa, eu vi essa flecha passando, galera. Olha as flechas passando de fogo, velho. Nossa! Caraca, Berg. Consegui fugir. Que isso, moleque? Mano, eu consegui fazer uma coisa muito arriscada, galera. E eu acho que eu peguei o ouro necessário. Quatro ouros. Agora só vai ficar faltando a redstone. Caraca, moleque. Eles estão vindo atrás de mim ainda. Cara, eu posso usar... Aproveitar que eles estão vindo atrás de mim. Eu vou levar eles pra longe da base deles. Só que eles têm a mira muito boa, mano. E vou ver se tem redstone, né? Aproveitar que eles saíram da base. Mas eles têm a mira muito excelente, galera. Eu me impressionei com essa mira deles, mano. Porque a base deles tá pra lá. Se eu conseguir pegar a redstone agora, mano, vai dar muito bom. É aquele ditado, né, galera? Todo dia sai um malandro e um otário de casa. Já vimos que o otário não foi eu. Tá, beleza. Então, eu vou tentar dar aqui a volta. Será que eu consigo chegar lá na base deles? O problema é que eu tô com pouca vida. O bom é que eu sou muito mais rápido que eles jogando, né, galera? Até porque eles são NPCs ali, né? Mesmo sendo humanos ali, eles já estão bem longe. Eles já estão mirando, né? Eles estão mirando. Tá, me esconde. Beleza, me escondi. Me escondo aqui. Tá, aqui só tem ferro. Deixa eu ver. Opa! Agora vamos fugir. Pelo menos com esses ferros aqui, galera. Olha lá. Eu consigo tá fazendo... Cara, o que eu consigo tá fazendo eu não sei, velho. Sendo bem sincero. Mas eu tô fugindo deles. Eu preciso achar redstone. Será que algum villager troca redstone, mano? Eu posso tentar subir numa dungeon ali só no primeiro andar e ver se encontra redstone. Porque aí pelo menos o meu Minitrix vai tá feito. Mas caraca, galera. Que loucura eu acabei de fazer, mano. Eu fiz uma das coisas mais arriscadas de todas pra começar. Já fui logo invadindo uma base sem nem saber de nada. Tá, eu vou tentar vir aqui só no primeiro andar da dungeon, galera. Porque senão aqui na dungeon tem muito mob. Eu vim sem armadura, sem alien. Não é muito inteligente da minha parte, não. Então vamos tentar vir aqui pegar redstone. Boa, moleque. Redstone. Mais esmeralda. E também uma armadura. Perfeito, galera. Agora eu tenho todos os itens pra tá fazendo o meu Omnitrix. Se eu não me engano, é desse jeito aqui que se faz um relógio. Perfeito. E desse jeito aqui eu faço o Omnitrix, cara. Desse jeito aqui o primeiro objetivo do vídeo de hoje foi concluído. Porque eu tenho um Omnitrix. Mas tem um mini problema, galera. Infelizmente eu não posso me transformar em nenhum alien desse Omnitrix. Até porque no nosso servidor de Ben 10 cada alien é um XP. Ou seja, quer dizer que eu preciso conseguir XP pra me transformar em algum alienígena. Tá, galera. Mas eu já tenho essa estratégia aqui meio que formada. Eu vou quebrar toda essa árvore aqui primeiro pra tá conseguindo pegar madeira. Com essa madeira aqui, galera, eu vou aproveitar e vou fazer aqui, ó, uma espada de ferro. Porque com essa espada aqui eu vou derrotar alguns peixinhos. Porque peixe dá muito XP no Minecraft, galera. Eu acho que só derrotando esses três peixes aqui eu já vou tá conseguindo um de XP. Será que eu consigo um de XP só derrotando três peixes, galera? Dá. Dá o suficiente pra eu tá conseguindo um de XP. Perfeito. E com esse um de XP eu posso me transformar no fantasmático? Poxa, é um fantasmático gordão, galera. Cara, eu sei que esse relógio não é o do Ben. Eu acho que é o do Vomax. Mas também pode ser o do Albido. Então vocês comentam se esse Omnitrix é do Albido ou do Vomax. Porque o real eu não sei de quem é. Mas beleza. Agora que eu já tenho aqui um alienígena e esse meu alienígena já pode voar, tem o poder de assustar e etc. Eu vou atrás da minha vingança, mano. Porque a vingança sempre é plena. Ela salva a alva e não a envenena. Oxi. Oxi. Logo um bala de canhão aqui, moleque. E aí, bala de canhão. Você tá tendo dificuldade aqui, mano? Ô, ô, ô. O que você tá falando comigo? Calma, calma. Aqui em cima, ó. Fantasmático. Aqui, ó. Eu tô metralhando. Calma aí, eu vou te ajudar. Deixa eu te ajudar. Mentira, eu ainda nem liberei o fantasmático. É porque... É porque o meu relógio é outro, mano. Nossa. E aí, você quer me ajuda ou não? Não, com certeza eu quero sua ajuda. Não tô conseguindo nem chegar perto. Os caras tão metralhando. Ô, você acredita que aconteceu a mesma coisa comigo ali atrás, Zé? Por isso que eu vim me vingar deles, mano. Eles vieram me atacar sem eu fazer nada. Eu só roubei o baú deles. Você roubou o baú deles? Eu só comecei a bater muito no cara. Por que você começou a bater deles, mano? Ah, não sei, né? Eu achei que eles iam me bater. Eu bati primeiro. Então, eu tô com essa dúvida. Eles têm cara de vilão, não tem? Sim, com certeza. Eu só não queria invadir mesmo e ver o que eles têm, né? Não, é porque, tipo assim, eu sei que esses caras aqui são humanos, mas eu não sei se eles são humanos do bem ou do mal. Mas eles têm cara de humano ou do mal pra mim, mano. Pra mim, tanto faz. Contanto que eles tivessem alguma coisa pra eu pegar. Eu tô no início da minha jornada. Não me leve a mal. Eu não sou uma pessoa ruim. Ah, não, eu também tô. Aí, ó. Limpamos aqui o terreno, meu rei. Cadê? Opa. Quer dizer que eles têm uns baús legais. Mano, quer olhar? É, é... Com licença. Nossa, Hidro. Não, é tudo horrível. Não abre. Não, não, não. Beleza. Assim, ô, Hidro, já que eu te ajudei, eu posso falar pra você que eu tenho um preço, mano. É, qual seria esse preço? Uma luneta. Você tem uma luneta aí pra me salvar? Uma luneta? Aham. Eu acho que eu posso fazer isso. Você me dá um instantinho? Não, com certeza, filho. Tudo no seu tempo. Olha o que eu tenho na mão. Opa. Eu vou até te pagar com um dos itens mais raros de todos, mano. Hum, fala, Hidro. Você pode fazer até um desejo se você juntar sete. Ó, tomei, mano. Pô, você tem uma carteira aí, né? Uma esfera do dragão. É, seja bem-vindo ao Omniverso, cara. Você tá perdido? Eu fiz o meu primeiro Omnitrix. Liberei o meu primeiro Ali. Achei que até aí tava tudo certo. E você me vem com uma esfera do dragão. Só falta você dizer agora que eu posso fazer o Omnitrix do Dragon Ball, né? Você pode fazer o Animitrix, que tem, mano, muitos animes. Muitos, 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 muitos animes. Agora, com certeza eu vou fazer esse. Porque eu vou ter todos os Omnitrix desse jogo. Mano, eu também quero ter, velho. Todos, todos, todos. Sem faltar nenhum. É, você perguntou se eu tenho uma carteira. Na verdade, eu tenho. Você tá querendo me dar dinheiro? Não, mano. Passa um dólar aí, carinha, que mora logo aí, Ninho. Ih, já começou a pedir dinheiro. Já tá na intimidade. A gente não é nem vizinho ainda. Mas você é o carinha que mora logo ali, mano. Você tem que vir passar um dólar, tá ligado? Cara, vamos ver o que eu posso fazer aqui por você. Toma aí. Aê. Um dólar. Porque eu fui com a sua cara. Você é gente boa. Valeu. Você sabe por que eu pedi a luneta? Por quê? Ó, eu tenho uma Juliet azul aqui. Só que ela não pode ser azul. Pra eu enxergar, ela tem que ser vermelho. Pra eu ver melhor, tá ligado? Ai, meu Deus. Bom, rapaziada. Já encontramos o Hydro, que tá aqui no servidor jogando comigo. E ele me deu uma luneta que é muito útil, galera. Eu não consigo jogar sem luneta, cara. Mas vamos voltar à nossa jornada de tá liberando esse Omnitrix. Eu queria tá fazendo mais ferro pra tá arrumando essas espadas aqui. Eu vou guardar elas que elas podem ser de alguma utilidade pra mim, galera. Mas assim, eu preciso encontrar alguns mobs que me dê XP, né? Porque eu derrotei um monte de humano e eu não ganhei na dica de nada de XP. Então acabou não sendo tão útil. Meu Deus, olha essa cavernona aqui. Aqui que tem algum monstro que eu posso estar enfrentando por aqui. Ih, meu Deus. Meu Deus. Tem uns monstros aqui, cara. Logo o Orc. Cara, eu acho que eu vou estar enfrentando esses Orc. Eu com certeza vou estar enfrentando esses Orc aqui. Só pra ver se eu ganho um pouquinho de XP. Vamos ver. Ó, será que ele é forte? Quebrou uma espada. Eu acho que eu derrotei um. Quanto de XP? Beleza, quase. Vamos derrotar aqui o segundo Orc. Já pensou de dropar logo esse negócio que ele usa pra bater? O Orc não é tão forte não, galera. O fantasmático aqui derrota, ó, sem problema algum e consegui dois de XP. É, eu quero ver o alien que eu liberei agora com dois de XP. Deixa eu ver. Vamos lá. Eu liberei o Contratempo? Ah, é do Vomax, galera. É do Vomax. Eu sabia que era do Vomax. Mas, ó, eu posso parar o tempo pra nunca mais ficar de noite. E também posso deixar de noite ou deixar de dia. Esse é o poder do Contratempo. Cara, que da hora eu ter liberado o Contratempo, tá? Ele é muito forte, né? Um dos aliens mais fortes do Ben 10, velho. De força aqui ele tá bem também, né, mano? Eu acho que com o Contratempo, galera, eu consigo estar enfrentando um monstro um pouco mais forte. Quando eu falo um monstro mais forte, galera, eu já avistei um ali na frente, mano. Meu Deus, um Mutante Creeper, cara. Já que eu já testei, então, o poder do Fantasmático, vamos estar testando o poder do Contratempo. Espero que ele seja forte o suficiente pra eu estar enfrentando esse Mutante Creeper aqui. Ai, Mutante Creeper. Ele logo me morde, galera. Eita, ele vai explodir. Ele vai explodir. Nossa, derrota ele. Não deixa ele explodir muito, não. Vamos lá. Será que ele vai explodir de novo? Ele vai, né? Ele vai fazer essa mega explosão. Beleza, moleque. Bom, pelo menos eu consegui derrotar ele. Será que ele dropa alguma coisa? Ah, me dropou um pouquinho de XP, galera. Não foi tanto XP. Ele destruiu todo o mapa pra me dar nada de XP. Isso é um pouco triste, tá? Mas, pelo menos, aqui, a gente viu que o Contratempo tanca. Será que tem mais mobs por aqui? Não tem. Ah, tem mais XP aqui, ó. Será que é 3? Uf, não foi 3 de XP. Caraca, moleque. Mutante Creeper só serve pra destruir o mapa, mano. Que horrível. Opa, 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 opa. Essa estrutura aqui eu não tinha visto, meus amigos. Cara, eu vou estar liberando aqui mais um XP. Vou estar derrotando esses porquinhos aqui mesmo, só pra estar pegando mais um XP. E eu vou fazer, mano, essa estrutura aqui agora. Eu liberei o Armature. Nossa, o Armature tá cabuloso com essa roupa. E ele é muito forte, galera. Tá, ele é o meu alien mais forte até agora, até porque ele é um dos aliens de Agregor. Mano, eu acho que com o Armature, rapaziada, eu já consigo estar derrotando aquela estrutura ali, mano. Aquela estrutura ali deve ser muito mais forte que o normal. Até porque é uma estrutura muito grande, cara. Eu não lembro de eu ter visto essa estrutura já. Ou eu já vi, eu não sei, cara. Mas eu quero estar lutando aqui contra um monstro daqui, galera. Porque, como eu falei, eu sou um herói e eu quero estar destruindo todos os monstros, né? Ainda bem que o meu relógio é do Romax, não é do Albido, mano. Se fosse do Albido, eu ia ficar muito magoado. Mas, ó, mano, com certeza aqui não vai ter coisa boa, galera. Com certeza aqui não vai ter coisa boa. E olha isso, já tem alguns monstros aqui. Opa, uma Farms automática de XP, galera. É só eu não quebrar isso daqui que eu posso ter uma Farms XP, ó. Cadê? Ele não dropou XP, não, esse esqueleto? Esse esqueleto não dropa XP, não, galera? Sério? Vamos ver. Ele não dropa. Mas será que esse bicho aqui dropa? Eita, ele levantou. Eita, nossa. Toma, toma, toma. Será que eu já vou derrotar ele? Toma. Eita, ele vai explodir tudo? Derrotei ele e consegui contra XP. Tá, eu consegui bastante aqui. Eu tô tomando dano de alguma coisa. Galera, eu não sei de onde eu tô tomando dano. Ah, achei do esqueleto. Eu ganhei pouco XP. Achei que eu ia ter ganhado mais, hein, galera? Sendo bem sincero, hein? Eu achei que eu ganharia mais XP do que isso aqui, mano. Será que esses zumbis aqui nascem só pra eu estar ganhando mais XP? Mano, eu tava tomando dano de um bicho invisível também. Beleza, agora eu consegui 4 XP. Perfeito. Liberei mais um alien, galera. Mais um alien desse Omnitrix aqui. Tô quase liberando 100% dele, talvez. E o alien que eu liberei foi o Grava-Ataki. Da hora, mano. Grava-Ataki... Nossa, esse Grava-Ataki não voa? Esse Grava-Ataki não voa, galera. Cara, o Omnitrix, ele libera uns aliens muito avançados, galera. Eu acho que esse relógio aqui que eu fiz, ele é muito mais forte do que o prototipo, né? O protótipo, porque eu libero uns aliens que é avançado. Uns aliens que o bem não libera, galera. Cara, eu gostei de ter feito esse relógio, mano. Sendo bem sincero. Eu tinha visto por aqui, se eu não me engano, talvez é a casa de um dragão. Vou virar um fantasmático aqui só pra ver se eu encontro a casa do dragão. Talvez é ali. Porque qualquer coisa eu já tenho luto contra o dragão. Olha ali, galera. É a casa de um dragão, mano. Ele tá dormindo. Tá, vou virar aqui o Grava-Ataki. Ó, o dragão tá bem aqui. Ele tá dormindo mesmo, galera. Olha isso. Ó o dragãozão. Dormindo, galera. Dormindo. Toma. Vai deixar de dormir. Beleza? Não posso deixar ele voar. Se ele voar, deu ruim, galera. Ai, não me morde, não. Não me morde, não. Nossa, ele tá mordendo. Ele é forte, tá? Nossa, ele é muito forte, galera. Que isso? Olha isso. Nossa, eu não consigo chegar perto dele. Se ele voar, deu ruim. Se ele voar, deu ruim. Ah, ele voa. Ele voa, galera. O porquê deu ruim? Porque agora eu vou ter que virar o fantasmático e voar junto com ele, senão ele vai destruir tudo. Nossa, ele não poderia ter voado, galera. Vai, vamos destruir ele. Vamos destruir ele. Vamos destruir ele. Toma. Não. Não. Ai, porque eu fui acordar a fera, galera. Não era pra eu ter acordado a fera, mano. Vai. Opa, derrotei o dragão e ganhei dinheiro. Caraca, pelo menos o dragão dá dinheiro. Isso daqui eu não sabia, galera. Além de dar muito XP, ele deu dinheiro. Então tá pegando aqui o XP. Espero que eu... 5 de XP. Ufa, quase 6, galera. Liberei aqui mais um alien. E o alien que eu liberei agora foi o 4 braços, moleque. Nossa, que 4 braços feio, galera. Que 4 braços feio, moleque. Bom, mas temos uma notícia boa. Pra eu liberar 100% desse Omnitrix, falta apenas 3 aliens. Cara, e se eu sair explorando, galera, eu acho que eu sei um lugar onde eu posso estar conseguindo esse 3 de XP, cara. E é um lugar que vai ser difícil de farmar. Vai ser uma batalha da hora, uma batalha insana. E que com certeza eu vou estar liberando todos os aliens do meu Omnitrix. Tá bem ali na minha frente, galera. Logo, um templo de mutante. E já tem ali na frente um mutante Drawned. Bom, eu não vou perder tempo não, galera. Vou me transformar aqui no 4 braços e vou de encontro com esse mutante Drawned. Mas beleza, como é um mutante Drawned, esse mutante é muito mais forte que o normal. Eu vou até comer uma maçã dourada, galera. Porque com ele eu não posso brincar, não, mano. Esse mutante aqui não é brincadeira, não. Vamos lá e toma. Toma. Oxi! Nossa, esse 4 braços é muito forte, galera. Mano, eu acabei com uma das vidas dele. Ele tem 3 vidas, galera. Com poucos tapas eu derrotei uma vida dele. Vamos lá. 1 tapa, 2 tapa, 3 tapa, 4 tapas e eu acabo com a vida de um mutante Drawned, mano. Caraca, moleque. Vamos lá. Vamos tentar derrotar esse mutante Drawned aqui. E conseguir 14 de XP só de derrotar esse mutante Drawned, galera. Caraca, moleque. Fora que eu também ganhei aqui, ó, a lança do mutante Drawned, né? O tridente dele. Esse tridente aqui que ele usa muito sensacional. Bom, mas agora, galera, que eu tenho esses 14 de XP, eu liberei todos os aliens desse Omnitrix. Que, no caso, tem o Rachi. Caraca, o Rachi de cabelo branco, mano. Que insano. Temos também o acelerado, um ótimo alien pra locomoção, até porque ele é muito rápido. Olha a velocidade dele aqui correndo. Não é tão rápido quanto outros acelerados, ou quanto o XLR8, mas já ajuda essa velocidade. E o último alien que eu liberei, galera, é o alien mais rápido do Omnitrix, o Arraia Jato. Então, se eu tava reclamando de locomoção, agora eu não preciso mais reclamar, galera. Porque olha o voo do Arraia Jato, o quão apelão é, cara. É muito útil esse voo do Arraia Jato. Bom, rapaziada, esse daqui foi o primeiro dia no nosso servidor de Ben 10. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando, essa série vai ter cantinho dos inscritos. Pra aparecer no cantinho dos inscritos é fácil. Crazy, como faz pra aparecer no cantinho dos inscritos? E essa resposta é bem simples. Até porque tem duas maneiras de vocês aparecerem no nosso cantinho dos inscritos. E a primeira delas é você sendo um membro aqui do canal. Além de você ganhar vários outros benefícios, como o grupo exclusivo no Discord, acesso antecipado de vídeos, todos os addon packs e mod packs que eu gravo, e muito mais. E o nosso modo membro é o primeiro link aqui da descrição. Mas também tem outra maneira, que é ainda mais fácil. Basta vocês me seguirem no Instagram, que tá aparecendo na tela nesse exato momento, e mandar qualquer tipo de desenho pra mim. Pode ser desenho feito à mão, pixel art, feito no celular, Photoshop, paint, tudo. Importante é vocês mandar um desenho pro Crazy177, que sou eu. Vamos tentar bater a meta aí de 700 gostei, pra tá ajudando aí, pra ter continuidade. Tamo junto, comenta mais ideias e até o próximo vídeo. É nóis! E aí E aí E aí